Olá, está no ar o Nietzsche Notícias. No programa de hoje, o Nietzsche Notícias conversa com Cláudia Nen, artista plástica que desenvolveu os desenhos da fachada do memorial, além de assinar as ilustrações de um dos vídeos exibidos. A animação da Chegança, que ela faz parte do acervo hoje, do memorial, ela foi pensada toda através da história da Chegança em Sergipe. Isso vai desde o início dos portugueses até a chegada aqui em Sergipe e como que isso foi adaptado à vivência de uma tradição de um povo, através da cultura popular. Para fazer essa animação, a gente precisou de sete pessoas. Foi eu como ilustradora, um figurinista, e aí vai um historiador, um animador, um fotógrafo e um personagem também que tinha voz, que é o Cheiroso. E além da música que está por trás, a música da Chegança. Então, tudo isso foi para narrar esse período histórico tão importante para Sergipe, eu acredito. O meu processo artístico se dá através da cultura mesmo, do povo, mas essa cultura nem sempre começa ali e acaba ali. Ela tem uma história por trás, como que ela veio, se adaptou àquele lugar e sim foi transformando em tradições, festejos, manifestações folclóricas. Então, esse assunto sempre me interessou enquanto representatividade dos elementos que fazem parte da tradição do povo e contam a história. E essa história muitas vezes faz sentido muito para a vida de quem representa. A gente vê algumas projeções de arte em São Paulo, em Salvador, e eu já observava aquelas linhas de desenhos em concreto projetados em uma grande dimensão. E eu sempre tive essa... Caramba, um dia ainda eu vou projetar meu desenho em uma fachada assim. E isso acaba eternizando e cria uma memória, né? Para quem vem, para quem conhece, e aquilo não sai da nossa cabeça, assim. É quase como se ganhar uma obra de arte, sendo que está aqui, não está no material. Os desenhos da fachada, inicialmente, eles foram pensados dentro do que o memorial também ia oferecer para o público que ia visitar. Então, alguns elementos já vistos lá fora, como a carranca, a própria chegança, dois elementos da chegança, e, entre outros, eles vão trazer essa representatividade da nossa cultura, sem deixar de ter uma linguagem popular, acessível ao povo, né? Então, ela acaba sendo elementos simples, que são linhas, mas que traz esse olhar, eu diria, moderno, que é bem esse sentido também do memorial para mim. Aracaju estava precisando de um espaço como um memorial, e isso é muito importante para a cidade, tanto por trazer nossa história, né? Que até então poucas pessoas conhecem a história de Sergipe, como também para mostrar isso através de um olhar moderno, né? Porque a minha animação, ela acaba também sendo um olhar moderno, através de uma história popular, mas que traz uma linguagem e um outro olhar. Eu acredito que o memorial, ele tem esse papel, ele traz o moderno, as tradições, a história do passado, né? Nesse casamento, assim, bonito, e que atrai, né? Não é aquela coisa, assim, tipo, ah, um museu, ah, não, é moderno, é atraente, ele é dinâmico. Isso é bem importante para Sergipe. Olha, na minha arte, eu penso que é... Eu não posso olhar, assim, somente para o passado, sem tentar adequar meu trabalho aos materiais que a gente tem hoje na questão tecnológica, né? A gente tem que pensar em tudo isso. E quando eu criei a animação também, eu pensei que... Poxa, esses personagens podem ganhar vida, né? E narrar, enfim, contar uma história. Eu acredito que é isso, a gente não pode estar somente em nenhuma coisa acomodada, tem que tentar buscar através de parcerias, através de, enfim, acordos, e tentar mostrar um outro olhar. Confira amanhã o último episódio da série de entrevistas sobre os vídeos do Memorial de Sergipe, produzidos pelo Complexo de Comunicação Social, o CCS. O NIT Notícias fica por aqui. A você um excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho